E salve, salve rapaziada. E galera, tudo de boa com vocês? Galera, hoje eu tô aqui pra um vídeo mais polêmico e tal. Eu quero testar agora a minha opinião, né? Sobre o melhor shot no jogo. Mas é que tá, galera. Pra mim, empata aqui. Tem um empate técnico. Tipo assim, eu tenho a porca com esse combo aqui, ó. De mortal e serpente. E o Corsada, né? Vou usar o Corsada com todas. Mas, tipo assim, pra mim, a melhor shotgun, pra atirar o chá e tal, pra você matar os caras mais fáceis, é a Oreo. Pra mim, ó. Pra mim, empata. Na verdade, pra mim, empata com a porca. Mas... Eu, no caso, eu prefiro a Oreo. E aqui vai ter que ser de regescida. Não vai ter como. Aqui eu vou ter que botar a guapada. Aí eu vou tirar o Imortal, porque a Oreo sem agressor no plano não dá. Ela tem que ter esse capacete aqui. Pra mim, esse aqui é um dos melhores combos de roxo. Deixa eu botar a faca aqui pra cá. É, galera. Eu sei que muita gente gosta de pegar osso e tal. Tipo assim, pra mim... Eu não gosto de pegar osso, por quê? Por causa disso aqui, se tu errar o tiro com ela... É... Tu praticamente morreu. Me errar o tiro de pegar osso é morte. Não tem jeito. E tipo... Eu posso errar um tiro de Oreo, que ela atira rápido. Com a mira. Com a porca também eu posso errar um tiro. Eu sou meio ruim em seu nome mesmo, eu falo logo e pronto. Não tenho onda, não. Mas é tipo assim, galera. E ela sai pra qualquer mapa, né, e tal. A pega osso tem que estar muito perto pra dar o dano. Eu sei que muita gente vai achar a pega osso melhor, mas... Na minha opinião, sinceramente, é a Oreo. Nenhuma barra Oreo. E vocês vão dar uma olhada aí no vídeo pra vocês verem. Como é que ela é e tal. Vamos lá. Se achar partida, né. Tipo assim, tem essas packzinhas aqui que ajudam um pouco. Essa aqui, ó. Eliminar... Uma eliminação com mira perfeita usando uma espingada e tal. Essas são as pessoas amaduras. Tem que ter ela. As packzinhas são muito importantes também, galera. Vocês têm que ver. Ah, outra. Outro cor que eu jogo que é de porca, imortal e orça e serpente. A porca, ela faz o cara pegar fogo, né. E a serpente dá o dano também. Aí comba bastante, né. Mas aqui não. Aqui já é outra história. Nossa, assim que muita gente vai discordar. Vai falar que a pega osso é melhor. Pega osso, pega osso. Mas aí... Já vai da pessoa, né. Cada um tem seu tipo de... Oxe e tal. Principalmente aqui em iluminação de ponto. Porque eu sei que o cara vai estar aqui no ponto. O que eu vou fazer? Vou ficar de longe com a mira da hora. E ela congela o cara. Aí que vai ser mais fácil mesmo. Bom, ponto bom já é aqui, ó. Ah, caramba. O cara foi pra trás. O cara me matou com dois tiros de pegar osso, de quebrar gelo, foi? Deixa eu ver aqui, não sei. O cara tá aqui, ó. E ela não é fraca de perto não, galera. Não é uma arma fraca de perto não. Só tem que saber jogar com ela, né. Tem aquele porém. Tem que saber jogar. Eu não consigo você... Oh, caramba. Eu não consigo você jogar com ela de... De... De bater duas. É melhor você jogar com mais nada. É que tipo quebrar gelo e tal. Oh, caramba. Olha lá. Ó, dois tiros. Aí não tinha como catar o capacete. O cara também... Ah, eu sei que ele tava de zero. Se o cara ativar de zero, ele vai tancar o tiro. O cara vai dominar o ar lá. Ele vai vir pra cá, quer ver? Aí de perto ele tira a mira, ó. Você viu? Eu dei um teco com a mira. De perto eu tirei a mira. E dei a facada. Se o cara rushar é assim, galera. Ah, não vai pegar nunca também tão longe, né. Não fui eu que matei? Ah, o cara ainda pegou a minha hora ainda. Não, o cara foi pra longe, né. Safado. Esses caras já tão espertos com o que eu tô de olho aqui, né. Dois tiros. Dois tiros é morte. Dois tiros é morte. Meu time também não ajuda, né. Eu gosto dela assim, galera. Dois tiros de longe, morreu. Vai vir um cara ali que eu tô ligado. Já tem um cara aqui, ó. Facada, atire o facada. De perto não é ruim, não. Dá pra rushar suave com ela também. Sem ser a mira, mas... Recomendo a mira, né. O cara, você vai dar a cara ali. O cara sempre vende o curioso. Ô, caramba, o cara tá aqui, ó. Ó o cara ali. Já foi. O cara tá usando emojis pra mim. Sei nem quem é. Vamos lá, galera. Não desiste, não. Ganhar ou não dá, mas como não tem mais como, né. Ah, apareceu outro. Mano, ainda bateu na faca ainda. Hum, errei o HS. Você tem que dar HS com essa arma, né. Não tem jeito. Vocês tem que dar HS com a arma. Não tem como. Sem HS, ela não dá muito dano. Vocês viram aí, ó. Todo mundo rusha com o imortal ali. Sem imortal, fiquei em primeiro. Meu time também não ajudou muito, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra mais uma. Tem que ter muita de gapada, porque ela tem pouca bala. E ela demora pra carregar, assim, a gapada. Vamos pra mais uma. Esse aqui não é o como com o rusho. Eu não ponho a óleo aqui, porque eu não tô de agressão da notura. Eu tô com o escorpião, né. Aí não tem como. Vamos lá. Achou a partida não? Aí, achou. Essa fase aqui já seria muito melhor se eu tivesse com mais naipa e a óleo. Eu tô jogando de batedor pra usar só a arma, né. Porque eu quero testar a arma jogando só com a arma, né. Mas eu não quero testar com o sniper, né. O batedor é só pra correr, mesmo. Mas, eu recomendo a arma de quebra-gelo e óleo. Foitão, barracuda, bala extra. Vai dar a preferência de vocês também. Aqui, ó. Todo mundo divisou. Então, eu vou fazer um pra cá, ó. O cara tá aqui. Dois tiro e facada. O cara tá lá em cima. Ficou pertinho, mas não deu. Olha o cara lá. Ai, não deu. Deixa eu ver o Diego aí. O cara foi pra longe. Já foi a mira. Correndo da hora, ele não vai. Já saiu da base, tomando. É dois HS, galera. Dois HS é salvo. O cara não tem nem o que fazer. Um natal aqui. Essa shot é muito boa, velho. O cara tá ali no cantinho. Deu um teco com a mira. Tirei a mira. Ah, o Diego safado dançando. Ah, nojento. Ai, não vai chegar. Safado, me mata e dança. Ah, mas o Diego eu conheço. Tem uns cara que me mata e dança que eu não sei nem quem é, velho. Olha o cara aqui. Já foi. Ah, caramba. Não faz isso que eu faço, galera. Nunca faça isso. Eu não fico indo pra frente com a mira, que o cara anda mais lento. É o mais fácil do cara te matar. Você tem que ir com o batedor, colocar a mira e tal. Que nem agora. Vai com o batedor e coloca a mira depois. O cara meio que fica sem reação, sabe? Ainda mais que ele fica congelado. Olha o cara lá. Ai, ai, ai. Mas não quer dizer que eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Dá pra roxar com ela também. O cara tá lá em cima, é isso mesmo? Ah, não matei. Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha o seu cara tá aqui, ó. Tira a mira. Viu? Olha como que eu fiquei cego. É isso aí, galera. É assim que você joga de olho. E foi uma pt difícil isso aí. E sem usar o imortal. Matei quantos? Matei 10. É galera, é isso aí. Isso aí eu queria mostrar pra vocês. Mas eu não vou mentir dizer que eu jogo assim. Eu realmente não jogo assim. O meu combo aqui é porca. Aí eu ponho a serpente aqui, né? No caso. Deixo a guapada junto com a balestra. Porque tem que ter balestra com a guapada e bota o imortal aqui. Cadê o imortal? Botar a regressida aqui. Botar a guapada aqui. Esses são meus combos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Ah, galerinha. Só mais uma coisa também. Eu vou fazer outro vídeo também gravando com a porca, viu? Jogando só com a porca. E com a prega-ússia também. Por que eu não gosto dela e tal? Então se inscreve aí. Deixa o like, galera. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí